Em outro momento, o delegado pergunta se Lessa, olha só, levantou informações sobre Marielle e Marcelo Freixo. Ele responde que sim, mas que depois de um tempo o foco passou a ser Marielle, que seria o impeditivo para os negócios dos irmãos Brasão. Vamos dar uma olhada então nesse trecho, abre aspas. O próprio Domingos, ele nos revelou que a Marielle ia entrar no caminho e por informações do Laerte, infiltrado no PSOL, ela teria convocado algumas reuniões, uma reunião com várias lideranças comunitárias, se não me engano, no bairro de Vargem Grande ou Vargem Pequena, naquela área lá de Jacarepaguá e justamente para falar sobre esse assunto, para que não houvesse adesão a novos loteamentos da milícia. Então isso foi o que o Domingos passou para a gente de uma forma rápida, até porque os nossos encontros não duravam mais do que uma hora em pé do lado de fora do carro. De uma forma assim rápida, ele conseguiu passar toda a visão da coisa. O que deu para entender é o seguinte, a Marielle vai atrapalhar e nós vamos seguir isso aí. E para isso, ela tem que sair do caminho.